ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Advogados de Alejandro Valeico questionam o inquérito policial sobre a morte do engenheiro Flávio e alertam sobre o uso político do caso. Esta vinculação do Alejandro à morte do Flávio é, me perdoem a ênfase da linguagem, uma tolice jurídica. Novo arcebispo metropolitano de Manaus revela que pediu ao Papa Francisco para trabalhar na Amazônia. Ele assume o posto no dia 31 de janeiro. Meu desejo é visitar as comunidades, como eu disse, mas para isso precisa planejar, precisa entrar em contato com os padres que estão nas paróquias. Segundo dia do julgamento do delegado Gustavo Sotero é marcado pela inquirição das testemunhas arroladas por defesa e acusação. Virtual candidato à presidência da República, Ciro Gomes cumpre a agenda política em Manaus. Ciro Gomes veio a Manaus realizar uma palestra sobre desenvolvimento nacional e regional na Universidade Federal do Amazonas nesta quinta-feira. E atletas indígenas se destacam em competição e miram vaga na Olimpíada de Tóquio no próximo ano. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta quinta-feira já começou. Olá, muito boa noite para você. Os advogados de Alejandro Valeico se pronunciam e questionam o inquérito policial sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. O homicídio aconteceu na casa de Alejandro no dia 30 de setembro. Marco Aurélio Schoi, Félix Valoá, Yuri Dantas e Clotilde Castro responderam os inúmeros questionamentos com relação ao envolvimento de Alejandro Molina Valeico no caso do engenheiro Flávio Rodrigues. Durante a coletiva, os advogados afirmaram que no relatório do inquérito policial entregue ao Ministério Público do Amazonas na última terça-feira, não há nenhum indício de que Alejandro Molina tenha qualquer participação na morte do engenheiro Flávio Rodrigues. A defesa também diz que a prisão de Alejandro não passa de uma perseguição política. Este inquérito não teria chegado a esta conclusão se o Alejandro não fosse enteado do prefeito de Manaus. Flávio foi morto no dia 29 de setembro deste ano depois de participar de uma festa na casa de Alejandro no condomínio Passaredo, no bairro Ponta Negra. Durante as investigações, seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato, entre elas, Alejandro Molina. A gente espera até aqui, eu acho que muito bem pontuado pelo Yuri, a questão do levantamento do sigilo das investigações, acho que a imprensa exerce um papel importante nesse processo. O inquérito policial segue em segredo de justiça, mas já se sabe que Alejandro, o lutador de MMA Mike Paredes, e o sargento da Polícia Militar Eliseu da Paz foram indiciados por homicídio. A irmã de Valeico, Paola, foi indiciada por fraude processual. Já o cozinheiro Vitório Delgato responderá por omissão de socorro. Muito semelhante com a situação pasta do Magno. Isso causa uma estranheza porque a situação do Magno tem um ato temporal que a gente não consegue saber exatamente para onde ele foi, o que ele fez, ao mesmo tempo que a polícia tem todo o caminho feito por Alejandro. Agora, tanto a defesa quanto a acusação aguardam o parecer do Ministério Público do Estado do Amazonas. Um jovem foi perseguido e morto a tiros no São Lázaro, bairro da Zona Sul da capital. Segundo a polícia, o crime pode ter sido mais um acerto de contas pela disputa do tráfico de drogas aqui na região. Os moradores da Zona Sul mais uma vez tiveram o sono interrompido por um tiroteio. O São Lázaro tornou-se aterrorizado pelos criminosos. Dessa vez, o alvo era Alan Berg de Oliveira Monteiro, de 29 anos. Ele foi assassinado na noite desta quarta-feira, enquanto caminhava pelo bairro. A perseguição teve início aqui na rua Magalhães Barata e se estendeu até a rua São Lucas, também no bairro São Lázaro. A vítima ainda correu alguns metros aqui pela rua São Lucas e foi lá na frente, onde está aquela primeira viatura da polícia militar, que os bandidos alcançaram o rapaz e terminaram de matá-lo. Foram vários tiros de pistola 9mm. Os estojos ficaram espalhados pela rua. Ele era usuário de drogas e possuiu uma dívida um tanto quanto alta com a facção da qual ele fazia parte. Então, foi informado por populares que não quiseram revelar o nome que isso aí não passou de um acerto de contas. A polícia realizou buscas para encontrar os suspeitos, mas eles não foram localizados. Alan não tinha antecedentes. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios. O homem é condenado pela tentativa de homicídio contra o deputado, delegado Péricles. É o que você vê agora no nosso Giro de Polícia. A Justiça condenou Adriano Lima de Almeida, o maçarico, a 12 anos e 8 meses de detenção pela tentativa de homicídio contra o agora deputado estadual, delegado Péricles, do PSL. Em outubro de 2017, o delegado comandava uma operação da Delegacia especializada em roubos e furtos de veículos no Parque São Pedro, zona oeste de Manaus, quando foi atingido por um tiro na boca disparado por maçarico. Com parça do bandido, Clífer Lourival morreu na troca de tiros com a equipe do delegado. A Polícia Civil começou nesta quinta-feira a investigar a tentativa de homicídio contra o mototaxista Felipe Souza Guimarães, de 23 anos, que recebeu sete tiros quando trafegava pela Rua 6 do Conjunto Castanheiras, bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste. Ele foi socorrido por uma guarnição da 4ª Companhia Interativa Comunitária, que levantou as primeiras características dos criminosos. Imagens de câmeras de segurança de uma lanchonete localizada no bairro Cidade Nova mostram uma dupla de assaltantes aterrorizando os clientes na noite desta quarta-feira. É possível perceber nas imagens os criminosos fingindo fazer compras antes de anunciar o assalto. Eles levam os pertences dos clientes à renda do caixa e, em seguida, fogem do estabelecimento. O novo arcebispo de Manaus pediu ao Papa Francisco para trabalhar aqui na região. E, olha, ele é um dos principais líderes católicos do Brasil. Atual bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, Dom Luciano Steiner, disse que ficou surpreso ao ter o pedido aceito por Francisco, que confirmou a indicação dele para substituir Dom Sérgio Castriani, nesta quarta-feira. Acho que a Amazônia é uma região onde a igreja pode inovar, onde a igreja pode criar junto com os ministérios dos leigos, pode pensar a sua pastoral de maneira diferente, a sua inserção. E, também, com o sínodo da Amazônia, meu sonho era um pouco poder dar a minha contribuição a partir do sínodo também. O arcebispo tem 69 anos e, há pelo menos 10 anos, é um dos principais líderes católicos do Brasil, tendo sido por duas vezes eleito secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cargo executivo de maior destaque na CNBB. Ordenado padre pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Leonardo é o integrante da Ordem dos Frades Menores, a OFM. Ele é identificado como a ala progressista da Igreja Católica, tendo atuado na Amazônia quando foi bispo da Prelasia de São Félix do Araguaia, região que concentra os maiores conflitos agrários na Amazônia. Na ocasião, ele substituiu um dos bispos mais progressistas da Igreja Católica, o Dom Pedro Casaldália. Ele disse que a expectativa é de que, em fevereiro, faça uma reunião para discutir a agenda do seu primeiro ano na cidade. Ele assume o posto no dia 31 de janeiro. Preciso me sentar com os bispos auxiliares e ver a programação. Meu desejo é visitar as comunidades, como eu disse, mas para isso precisa planejar, precisa entrar em contato com os padres que estão nas paróquias e que atendem as comunidades. Dom Sérgio Castriani, que pediu renúncia ao posto em Manaus por questões de saúde, também falou na entrevista. A seguir, testemunhas são ouvidas no segundo dia de julgamento do delegado Gustavo Sotero, acusado de matar o advogado Wilson Justo em uma casa de shows em 2017. Agora são 18 horas e 28, a gente volta já já.